Ai, que lindo e lindo. A gente grava vários vídeos, né, por dia. Eu gravo. Hoje eu não gravei, não. Hoje eu não ia gravar. Posso te falar a verdade? Eu não lembrava que a gente ia gravar hoje. Eu sou muito escrota. Quando tu falou, tá tudo safrougem, eu... Hum, tá! Super, tá! Eu ainda perguntei deitado, sabe, se ela falar que não, tudo bem, que eu vou... Vou dormir, vou dormir! Vem, eu, na vida. Ai, caralho, meu amigo. Eu já vou ter pra gravar, tá? Ou quer esperar? Tá, vai gravar o meu ou o seu primeiro? Então tu faz. Tchau, tchau.